. . . . . . Será que? . . Sei lá, eu o que é? Algo engatou. Talvez, já são tantos, já perdi a conta. Grai? Grauva? Desgrave? Sei lá. Não faço a mínima ideia. Sim, sim. Boa. Também confusão. Confusão? O que é que se passa aqui? Voltas para ti mais de sóbrio! É por eu ser magro, é? Exatamente. É por eu ser magro que tu não me ligas? Eu também posso ser bero. Só porque eu tenho 57kg, eu também posso ser bero. Tu sabes o que é sofrer cada vez que eu saio à noite? Eu! Tenho 100% de gordura. 100%! Eu também posso ser bero. Oh, eu vou-te dizer uma coisa. Eu entro ali no bairro Alto. Eu sou o novo elemento dos One Direction. Mas eu meto aqui o pé no príncipe real e se transformo logo na vossa pior vizinha lésbica, não é? Estás a exagerar? Discriminação! Desculpa, mas eu só gosto de gordinhos. Mas tu és todo musculado. Eu sou musculado, mas só gosto de gordinhos. Estás a ver? Estás a ver? Se eu não fosse assim já gostavas de mim, não é? Se eu fosse mais gordinho? Acho que devias falar mais baixo. Ah, então tenho que me dar porque estou aqui a dizer as verdades, não é? Porque estou aqui a dizer as verdades Alto. Eu também sou o Ben! 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 Sou o Ben! Eu! Aqui! Que tal o novo emprego? Hoje há strip amador e os ursos não podem ver, pelo que fica tudo doido. Pensa que é temporário! Esquece o resto! Achas que o vamos conseguir animar? Amigo, se o e depois do adeus do Paulo de Carvalho, a participação portuguesa em 1974 na Eurovisão, conseguiu começar uma revolução, isto vai ser canja! Ora e não, vão já embora, que ainda falta um candidato ao melhor strip-tiz amador desta noite. Ele é um bocado tímido, tem andado um bocadinho em baixo, por isso sejam amigos e deem o vosso melhor aplauso para o Pedro! Bom dia para o Pedro! Bom dia! São mentiras! Tudo mentiras! Preciso de uma namorada! Uma namorada! Uma namorada nunca me faria uma destas! Carvalho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.